Olá pessoal, a aula de hoje será sobre decoerência quântica, tá? Vamos lá. Decoerência quântica. Esse é um tema muito importante, pessoal, e é um tema que ainda está sendo bastante investigado atualmente nas pesquisas em geral, que tratam de teoria quântica e de informação quântica, tá? Então, hoje em dia, se atribui o surgimento, a descrição do mundo clássico a partir da teoria quântica através da noção de decoerência quântica, certo? E para vocês também terem ideia da importância, pode-se dizer também que a decoerência quântica é o principal obstáculo na realização experimental de dispositivos que trabalham a partir do processamento de informação quântica. Por exemplo, por que o computador quântico ainda não está funcionando da maneira como a gente queria, ou ninguém tem ele tão disponível nas universidades, por aí, porque realmente a dificuldade em fabricar, em fazer com que ele execute seu trabalho de maneira confiável, digamos, atrapalhada por esse fenômeno de decoerência quântica que a gente vai ver aqui, tá? Então, de cara, a gente já pode apontar a motivação e a importância de se estudar esse tema, dessas duas, por esses dois quesitos que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, olha assim, descrição do mundo clássico a partir da teoria quântica, certo? E é também o principal obstáculo, tá? O principal obstáculo para a realização, realização, do processamento de informação quântica. Certo? Então, a gente vai ver por que essas duas coisas, tá? Mas a decoerência quântica, a gente atribui tanto a descrição do mundo clássico a partir do quântico, quanto a impossibilidade de você fazer processamento de informação quântica com facilidade. A dificuldade é justamente pela ocorrência desse fenômeno que é bem corriqueiro nos experimentos, tá? Bom, esse primeiro ponto, ele tem a ver com a seguinte questão, né? Quando a teoria quântica foi formulada em meados do século XX, né? Se observou certos fenômenos que não poderiam ser descritos pela teoria clássica, né? Se formulou a teoria quântica, né? E o limite de validade entre a teoria quântica e a clássica foi determinado a partir do tamanho dos objetos. Ou seja, objetos pequenos, de ordem de tamanho atômico, eram regrados pela teoria quântica. E os objetos macroscópicos, né? Por exemplo, esses que a gente está vendo, mesas, cadeiras, são regrados pela teoria clássica. Então, foi posta uma fronteira dividida a partir do tamanho dos objetos. Basicamente, foi isso e as pessoas aceitaram isso numa boa e continuaram a desenvolver a teoria, né? Então, digamos que o Niels Bohr, acho que talvez tenha sido o principal cientista em estabelecer essa divisão, fez dessa forma e a teoria se desenvolveu e ninguém se preocupou muito em se perguntar por que existe essa fronteira, em que ponto exato essa fronteira está, será que não dá para descrever o modo com que a gente enxerga a nossa realidade clássica a partir diretamente de fenômenos quânticos? Ninguém se preocupou com isso na época e eu diria que ainda bem que não se preocupou porque realmente focaram na teoria, tiraram bastante proveito, né? Se desenvolveu aí a física do estado solo, dispositivos eletrônicos e a nossa tecnologia se desenvolveu muito a partir disso, né? A astronomia também se desenvolveu bastante a partir do espectro que a gente obtém, o espectro luminoso que a gente obtém a partir dos astros. A gente pode inferir quais são os compostos químicos que existem nesses astros. Então a teoria quântica ajudou em tudo isso e com todas essas informações poderosas que a mecânica quântica forneceu para a gente, ninguém estava muito preocupado com os fundamentos da teoria, em que momento que o quântico deixava de virar quântico e passava a se comportar como clássico e vice-versa. Então, essa coisa ficou muito esquecida e o resgate dessa preocupação veio na década de 70, justamente com a introdução, com a proposta do tema de coerência quântica a partir da década de 70, muito devagar, também nos anos 80 já começou a ganhar força, mas a partir dos anos 90 que essa coisa começou a se tornar mais popular e hoje, como eu falei, a maior atribuição pela qual a gente diz que o universo clássico que a gente está acostumado com ele surge a partir da teoria quântica. E, como eu já falei, é uma coisa boa esse primeiro ponto, mas, por outro lado, a dificuldade em você manter fenômenos quânticos com coerência e emaranhamento, por exemplo, que são entidades fundamentais para que a gente realize processamento de informação quântica, como a gente já tem visto ao longo desse curso. Então, tanto essa coisa coerência, essas entidades coerência e emaranhamento são muito frágeis frente a esse fenômeno de coerência quântica. Ela vem meio que destruir, ela interfere nos sistemas quânticos de uma forma que destrói essa propriedade de coerência ou de emaranhamento de tal forma que, muitas vezes, impossibilita o desenvolvimento e o processamento de informação quântica no laboratório. Então, esse também é o ponto, digamos, negativo da decoerência. Ela que dá origem ao nosso mundo clássico, mas também, por outro lado, tem esse caráter. Ok, então, a aula de hoje é para a gente entender o porquê que a decoerência tem exatamente essas características e algumas outras também. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, então, de acordo com a teoria quântica, a gente já vem estudando, vocês podem até revisitar as primeiras aulas, o primeiro postulado da quântica diz que um sistema quântico é descrito por um vetor estado e esse vetor estado mora no espaço de Hilbert. Agora, de acordo com a teoria quântica, esse espaço de Hilbert contém aí uma infinidade de possíveis vetores-estados, moradores desse espaço, e o fato é que esse espaço de Hilbert não tem privilégios. Ele é um espaço igualitário. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe, a partir da teoria quântica, um estado que é preferido frente a outros. Digamos, você tem uma partícula de spin-meio, essa partícula pode existir em qualquer... A gente sabe que é um sistema de dois níveis, a gente representa, se quiser, em uma esfera de Bohr. Então, qualquer vetor estado que more na superfície ou no interior da esfera de Bohr é igualmente possível para descrever aquele sistema de spin-meio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não existe privilégios. A teoria quântica não diz que esse estado é mais provável de acontecer do que outro. Claro, se você interfere com ele, a partir de um Hamiltoniano, os outros postulados vão dizer como que esse estado vai evoluir. Mas, em princípio, a simples existência desse sistema físico, que vai ser descrito por um vetor estado, só o fato dele existir, ele pode existir igualmente em qualquer vetor estado do espaço de Hilbert que o descreve. Esse que é o ponto. Agora, se você interagir com ele, claro, aí a gente sabe que tem uma dinâmica, que a teoria quântica determina e estabelece muito bem. Mas, o espaço de Hilbert, que é o cenário para descrever esse sistema quântico, ele não tem privilégios. Qualquer vetor estado é igualmente possível de acontecer, em princípio. Está certo? Ok. Mas, isso é o que diz a teoria quântica. Mas, quando a gente passa a pensar no nosso universo clássico, a gente passa a ver que isso não é verdade. O universo clássico, se você pensar em termos de espaço de Hilbert, se quiser, ele não é, de jeito nenhum, um universo igualitário. Ele tem privilégios. Ele dá privilégios à ocorrência de certos estados. Por exemplo, em termos de posição, essa caneta, por exemplo, está com a posição bem determinada, está aqui na minha mão esquerda, poderia também igualmente estar na minha mão direita. E isso é um estado privilegiado. Esse e esse. De acordo com a teoria quântica, se a gente pensar do ponto de vista quântico, poderia igualmente existir um estado que é uma superposição de estar, ao mesmo tempo, na minha mão esquerda e na minha mão direita, ao mesmo tempo, inclusive exibir fenômenos de interferência. É isso que eu quero dizer que o espaço de Hilbert, ele é um lugar sem privilégios. Mas, no nosso mundo clássico, você aceita o lápis na minha mão direita, o lápis na minha mão esquerda, mas se eu te disser que eu vou criar uma situação em que esse lápis vai estar, uma superposição de estar na minha mão esquerda e direita ao mesmo tempo, vocês nunca vão acreditar nisso. A nossa noção da realidade clássica nos diz que isso é impossível, entre aspas. Mas, em termos de mecânica quântica, se essa caneta fosse uma entidade quântica, como a gente está acostumado a dizer, esse estado de superposição é igualmente possível de acontecer quanto o fato de ele estar numa mão na outra. Está certo? E em que momento, é exatamente isso que eu quero focar, em que momento que essa coisa deixou de acontecer? Em que momento que esse estado de superposição passou a não ser mais possível? Foi que aconteceu que o nosso universo clássico deixou de privilegiar essas superposições e deu lugar a alguns estados preferidos, que são o estado de uma mão na outra, por exemplo. Por que a superposição é impossível, ou pelo menos muito difícil, de se observar na realidade, no nosso mundo clássico? Então, é justamente esse o tema da decoerência. Então, de acordo com a noção que temos de espaço de Hilbert, a gente tem um estado Ψ1 e Ψ2, digamos que sejam soluções descrevendo o estado de um sistema quântico a partir da equação de Hilbert, se a gente aceita, se a equação de Hilbert diz que esses dois estados são soluções de descrição física para um dado sistema físico, então, igualmente possível é o estado, por exemplo, Ψ1 mais Ψ2. A linearidade da equação de Hilbert garante que, se isso é possível e isso é possível, isso aqui também é igualmente possível, não tem problema nenhum. Superposições de soluções também é solução. Isso a gente conhece. Mas, no mundo clássico, essa coisa se perdeu em algum momento e, como eu já disse, a decoerência é que vai dizer porquê que essa coisa se perdeu, tá? Ok, então, é por aí que eu quero ter essa conversa com vocês, tá? E a questão, né, que antes de descrever como é o processo de decoerência, né, eu vou falar logo para vocês o que é que ela faz, né? O processo de decoerência, ela, como a palavra já diz, ela é uma perda da coerência. Coerência tem muito a ver com superposição, né, esse estado de superposição que eu falei para vocês, por exemplo, do lápis estar na minha mão esquerda e direita, ao mesmo tempo seria um estado de superposição, ou seja, existe uma coerência entre o fato de ele estar na minha mão esquerda e direita e a decoerência e a destruição dessa superposição, né, que é o que a gente percebe no mundo clássico, essas superposições a gente não percebe porque foram destruídos pelo fenômeno de decoerência quântica, tá? E é a partir disso, né, que todo o nosso universo clássico é percebido por nós da maneira como ele é, os objetos têm posição bem determinada, velocidade bem determinada, a gente nunca presencia superposições de posição, de velocidade dos objetos, de energia dos objetos, a gente sempre atribui um valor bem específico para todas essas grandezas físicas, diferentemente do que permite, da liberdade, da igualdade, da falta de privilégios que tem a mecânica quântica, tá? Então a decoerência é que é o fenômeno capaz de destruir essas superposições, então por isso a palavra é decoerência, tá? Ok, então, como que isso é explicado, né, como é que o fenômeno de decoerência, né, faz isso? Qual a causa disso? Por que que ela ela vem destruir essas superposições, tá? Tudo isso eu vou formalizar, tá? Com alguns modelos simples para vocês daqui a pouco, mas eu só quero adiantar que a razão, a razão pela qual a decoerência ocorre, ou seja, destrói os estados de superposição e privilegia certos estados, como uma posição bem determinada numa mão ou na outra, tá? É o fato de que os sistemas, em geral, sejam clássicos e principalmente os quânticos, eles não podem ser perfeitamente isolados do ambiente que os rodeia, tá? O ambiente, a interação do sistema quântico com o ambiente é que causa, tá? Essa perda dos estados de superposição por parte do sistema quântico que você está observando, tá? Então, essa noção que os físicos do tempo de Niels Bohr diziam que o pequeno é quântico e o grande é clássico, apesar do que eu estou dizendo para vocês que não é só isso, mas claro que se ele falou isso é porque ele tinha bases experimentais para falar isso, mas o fato é que a teoria da decoerência hoje nos diz que o pequeno, o microscópico, na maioria das vezes, manifesta propriedades quânticas como superposição e emaranhamento, porque é mais fácil você isolar esse teu sistema do ambiente que eu rodeio. Um sistema muito pequeno, um microscópico, obviamente é mais fácil você evitar com que outra entidade física venha interagir com esse sistema e causar a tal da decoerência, tá? Mas objetos clássicos, como eu, como uma cadeira, um automóvel, é impossível da gente isolar do ambiente. E o que é que eu quero dizer com o ambiente? É toda a entidade física que, de alguma forma, interage com esse objeto. Por exemplo, eu estou recebendo luz aqui, fotos de uma lâmpada, né? Então, se vocês estão me vendo é porque eu estou refletindo esses fotos, esses fotos estão interagindo comigo e o fato de eu não poder ser isolado totalmente desses fotos e de outras moléculas do ar, tem até radiação cósmica de fundo passando agora nesse momento aqui, em todos os lugares, né? Então, tudo isso é interação de ambiente com os objetos e é isso que causa a decoerência e é isso que vai causar a localização, por exemplo, da posição dos objetos e nos dá a percepção clássica que temos no mundo, tá certo? Então, a causa, pessoal, da decoerência desse fenômeno que eu estou explicando para vocês, eu já vou adiantando, que é a impossibilidade ou pelo menos a dificuldade que você tem de isolar um certo sistema, tá? Do ambiente que eu rodei, porque se você não consegue fazer isso, o ambiente vai causar esse efeito de decoerência e vai destruir os estados que eu falei para vocês, os estados de superposição e é por isso que a gente não percebe, tá? Então, tudo que a gente consegue enxergar, obviamente, está interagindo com o ambiente, até porque se a gente enxerga um objeto, é porque esse objeto refletiu fótons até nossos olhos, nossa retina, para que a gente pudesse perceber a posição dele, então, inevitavelmente, o ambiente está interferindo com aquele objeto, então, tudo que a gente enxerga, de fato, está inevitavelmente sob a ação de interferência do ambiente que eu rodeio, tá? Então, a causa, né? Causa, né? Interação do sistema que eu rodeio, né? Essa interação é do tipo emaranhamento entre o sistema, entre o sistema, e o ambiente. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque é através do emaranhamento, a teoria da decoerência diz isso, pelo fato de você não conseguir isolar esse seu sistema de comportamento clássico do ambiente, os constituintes desse ambiente interagem com o teu sistema de tal forma que causa correlações quânticas do tipo emaranhamento, e por causa disso, a coerência exclusiva que você tinha ou poderia ter naquele teu sistema é perdida para o ambiente, ela é compartilhada com o ambiente, né? Então, quando se compartilha a coerência, compartilha a superposição, é o que a gente conhece por emaranhamento, tá certo? Então, essa que é a razão. Então, esse ponto também é um ponto importantíssimo que nos dá a causa do fenômeno da decoerência, tá? Bom, e um ponto que eu já comentei com vocês, tá? É justamente o fato de privilegiar certos estados, tá? Então, a decoerência causa, né? A decoerência privilegia... alguns estados, tá certo? Os chamados estados preferidos, vamos chamar assim, tá? Tá certo? Os estados preferidos, por quê? Como eu disse, até já comentei com vocês, né? A decoerência, ela destrói estados de superposição, mas os estados que não estão em superposição, por exemplo, essa caneta não está em um estado de superposição de posição em um lugar ou em outro, né? De uma mão ou na outra, tá? Porque esses estados de superposição são os que são destruídos por esse fenômeno. mas esse estado especificamente dela estar, digamos, com a função de onda dela, com o estado de posição bem localizada na minha mão direita, tá? Esse é o estado preferido, esse não está sob a ação da decoerência. A decoerência, ela não é capaz de destruir esse estado. Ela destrói somente em superposição, tá certo? Então, esses estados que não são perdidos, que não são degradados por causa da decoerência são os chamados estados preferidos e são exatamente esses que a gente percebe no nosso universo clássico. Então, o efeito da decoerência é tal que destrói a maioria dos estados, que a maioria é superposição e nos restos somente os estados bem localizados em posição, bem localizados em velocidade e energia. Então, o fenômeno de decoerência, ela funciona, esse fenômeno funciona como se fosse um filtro, tá? Ele filtra todos os estados de superposição, tá? E nos deixa, tá? Nos libera somente os estados bem determinados que não estão em superposição. São os únicos estados, são os estados dito robustos, eles são robustos frente a esse fenômeno de decoerência. Então, esses não são os únicos que ficam estáveis, tá? Não sofrem esse efeito, tá bom? Então, tá pessoal, então esses quatro pontos aqui são fundamentais para o estudo da decoerência. Eu acho que são elementos principais da teoria da decoerência, tá? Que agora, de fato, eu vou começar a mostrar para vocês. E eu quero mostrar para vocês a partir de um exemplo muito simples, é simples, porém, suficiente para que a gente entenda, de fato, o que é decoerência. Então, vamos apagar esse lado aqui. Apagar esse lado. E vou dar um exemplo bem simples para mostrar para vocês como é que o decoerência funciona, tá? Nesse exemplo, eu vou tratar de um fenômeno que ocorre em um experimento muito famoso, tenho certeza que todos vocês já tiveram a oportunidade de estudar, ou pelo menos eu ouvi falar, que é o experimento da fenda dupla, tá? Então, vamos tratar desse caso. Então, vamos lá. Conceitos básicos, tá? Conceitos básicos. Então, fenda dupla. A fenda dupla é o seguinte, pessoal. Considere um anteparo que contém duas fendas, dois furos, tá? Uma parede com dois furos, ou um anteparo que você quiser, tá? Então, você tem esse anteparo, tem um furo, tem outro, tem outro aqui. Então, você tem duas fendas, tá? Aqui. Duas fendas. E você lança objetos sobre essa partícula, sobre esse anteparo, tá? E aqui, aqui, digamos, você tem uma tela de detecção que vai marcar a posição das partículas que passaram por esses furos. Você vai jogar um monte de partículas aqui, né? A maioria vai ser absorvida aqui por esse anteparo, ou vai voltar, mas algumas vão passar, né? E as que passarem, digamos, vão colindir com esse anteparo, e esse anteparo ali, esse marcador, é uma tela de detecção, ela vai marcar a posição de detecção dessas partículas que você está jogando aqui, tá? Olha, esse experimento da fenda dupla, né? Se você for lá no livro do Richard Feynman, volume 3, Lectures on Physics, volume 3, né? Ele investe bastante tempo, um bom número de páginas, descrevendo esse experimento, né? E ele diz que ele faz esse investimento porque o experimento da fenda dupla, na visão do Richard Feynman, tem nele o coração da mecânica quântica. Então, é uma afirmação muito forte, né? Principalmente vinda de Feynman, né? E diz também que todo mistério que tem a teoria quântica frente à teoria clássica, pode de alguma forma ser resgatado quando você estuda esse experimento. Então, tudo que há de diferente do mundo clássico, que tem na teoria quântica que é diferente do mundo clássico, pode ser acessado através desse tipo de experimento, tá certo? Então, por essa razão, eu acho também que quando a gente vai estudar um tema novo, assim, como decoerência, então eu gosto de estudá-lo do ponto de vista da fenda dupla, porque realmente as coisas ficam mais claras, mais simples quando a gente estuda sobre o ponto de vista desse experimento, tá bom? Bom, e o Feynman Trattas, quem puder dar uma lida nesse livro, né? No Lectures on Physics, no livro 3, ele diz o seguinte, ó. Supondo que as partículas que você joga nesse intervalo, tá? Sejam partículas clássicas como as balas de um revólver, de uma pistola. Então, vamos supor que você tem uma parede de chumbo aí, que é bastante espessa, você atira nela, tem dois furos, alguma das balas vai passar pelos furos e vão ser detectadas no intervalo ali, tá? O fato é o seguinte, se você tampa uma dessas fendas, né, deixa só de cima aberta, e quando as balas passarem, o padrão de probabilidade de detecção dessas balas lá no anteparo vai ser mais ou menos, né, um padrão gaussiano, se você quiser. Então, você tem uma gaussianazinha, tá? Que descreve o... a distribuição, né, de probabilidade de você detectar essas balas. Vamos supor que você atira 100, então a maioria vai cair aqui com a distância aqui, um número menor de balas vai atingir, então você tem esse padrão de detecção. Mesma coisa, se você fecha a fenda de cima, deixa somente a de baixo aberta, né, você teria também um padrão gaussiano, né, de detecção pra outra fenda, tá certo? E se você deixar as duas abertas, o que você espera? Que a distribuição de probabilidade vai ser somente a soma da distribuição de uma fenda aberta com a distribuição da outra fenda aberta e a primeira fechada. Só isso, né? Então, no fim das contas, se você deixa as duas abertas, né, você teria um padrão que é a soma, né, então você teria uma coisa mais ou menos assim, tá? Um perfil de distribuição mais ou menos dessa forma aqui, né, tá? Então, se você deixar as duas abertas, o padrão de detecção seria esse padrão vermelho ali que eu desenhei, tá bom? Tá, então ninguém discute muito isso, todo mundo aceita, né, o fato é esse. Agora, o Feynman comenta, agora, suponha que você troque essas balas que são clássicas, a gente aceita que são entidades clássicas, né, sei lá, tem alguns centímetros de tamanho as balas, né, e vamos supor que você troque as balas por elétrons agora, então, vai para um experimento de fenda dupla e ao invés de lançar balas, né, então você está incidindo daqui, né, você está incidindo as balas daqui, né, e vamos supor que agora você passa a incidir elétrons, né, elétrons, eu vou fazer, vamos botar o outro anteparo aqui, tá, esquece esse aqui agora, tá, eu vou botar um anteparo com essa característica aqui, para detectar somente elétrons agora, tá, então, o que é que é observado nesse caso, o que é que é observado nesse caso, ao invés de você observar esse perfil, tá, o que é observado é a manifestação da característica ondulatória dos elétrons, então se você faz esse experimento com elétrons e você deixa as duas fendas abertas de tal forma que você não sabe por onde esses elétrons passaram, né, o fato é que vai ocorrer uma coisa em padrão de interferência, como esse aqui, tá, você tem uma sequência de máximos e mínimos em perfil que nunca você iria obter no caso das balas, tá, então, o elétron que é uma partícula manifesta seu caráter ondulatório exclusivo do mundo quântico, né, então, justamente, você explica do ponto de vista da teoria quântica que esse padrão de interferência ele surge porque o elétron quando lançado nesse anteparo ele está em estado de superposição em passar pela fenda de cima e de baixo ao mesmo tempo você não sabe por onde ele foi então é como se ele se dividisse num elétron só se dividisse passasse pelas duas fendas se recombina ali no anteparo e essa recombinação de ondas né, é o que dá o fenômeno de interferência que a gente conhece então pode dar interferência construtiva ou destrutiva tá ok então Feynman também explica né que se de alguma forma né se de alguma forma você souber por onde esse elétron passou conseguir identificar por onde esse elétron passou imediatamente esse padrão é destruído e os elétrons passam a mostrar um padrão igual ou semelhante ao das balas não tem mais interferência nenhuma tá certo então os elétrons passam a ter o que a gente está descrevendo aqui como uma característica clássica tá então esse aqui é o caso das balas tá balas comportamento clássico comportamento de partícula mesmo né e esse aqui é o caso dos elétrons e é um comportamento quântico certo mas se você é de alguma forma você conhece o caminho por onde viajaram esses elétrons ou se de alguma forma você descobre por qual fenda esses elétrons passaram eles deixam de ter a interferência o caráter quântico e se comportam de maneira semelhante às balas ao revolver tá então existe aí uma complementaridade né que até o princípio da complementaridade de volta né uma entidade quântica ela pode exibir o caráter de partícula ou de onda né mas não no mesmo experimento se você quiser identificar um caráter de partícula você tem um experimento exclusivo pra isso mas se você quiser observar pra aquela mesma entidade quântica o comportamento de onda você vai ter que modificar seu experimento tá e essas coisas são complementares né quanto mais informação quanto mais informação sobre o caminho dos elétrons você tem menos interferência você vai ter e vice-versa tá se você não sabe nada sobre o caminho a interferência aparece e não existe forma de se livrar disso não é impossível você saber o caminho do elétron e manter o padrão de interferência tá e de que forma por exemplo a gente poderia identificar o caminho dos elétrons tá então o Feynman trata desse caso também e ele explica da seguinte forma né então vamos supor né a seguinte situação você tem essa fenda dupla aí né você tem um anteparo tá você lança agora é só elétrons agora tá pessoal então você lança seus elétrons tá um feixe de elétrons aqui tá bom e pra identificar o caminho deles o que a gente vai fazer é o seguinte vamos ligar uma lâmpada atrás das duas fendas tá então eu vou ligar uma lâmpada aqui vou pra verde tá vou desenhar uma lâmpada essa lâmpada deixa eu usar menorzinha né mais aqui no cantinho tá uma lâmpada aí e essa lâmpada ela ela vai emitir fotos né em toda essa região aqui você vai ter fotos pode até ser verde menos se você quiser da cor que eu estou desenhando um monte de fotos tá e o que vai acontecer o que vai acontecer é o seguinte né como é que essa situação ela vai identificar o caminho dos elétrons como que identificaria é simples olha se um elétron ele passa pela fenda de cima tá ele provavelmente vai colidir com um desses fótons desse ambiente de fótons criado pela lâmpada tá e a partir da posição dessa colisão do elétron com o fóton tá esse fóton vai identificar vai te dar alguma informação de por onde aquele elétron passou se ele passa pela fenda de cima ele espalha um fóton naquela região tá e se ele passa pela fenda de baixo ele vai espalhar um fóton naquela região vai ser suficiente para identificar o caminho depende de duas coisas né depende da natureza desse fóton não é qualquer fóton que faz isso também tá e depende de quantas colisões também vai ter se ele se tiver umas 3 ou 4 colisões ou 100 vai ser melhor do que só uma vai identificar melhor a posição do elétron do que só uma colisão e por aí vai então depende dessas características também mas o fato é que se você pode com esse artifício né de você colocar uma lâmpada né aqui atrás da uma lâmpada atrás das fendas né os fótons emitidos eles vão servir vão auxiliar na informação da informação sobre o caminho tomado pelos elétrons e se isso acontece é o que eu já falei se você tem alguma informação sobre o caminho o que vai acontecer é exatamente o que acontece por causa das balas aqui tá os elétrons eles não vão mais exibir um padrão de interferência eles vão exibir um padrão clássico tá e isso é o que o tudo isso faz fala tudo isso faz comenta no livro dele mas em nenhum momento tá em nenhum momento ele fala sobre a palavra decoerência isso é decoerência ele não comenta sobre isso e nem poderia porque esse livro Lectures on Physics ele é da década de 60 tá e a teoria da decoerência como eu falei começou muito devagar na década de 70 e se desenvolveu mesmo na década de 90 e daí por diante tá mas ele fala desse fenômeno mas eu estou usando esse mesmo fenômeno para explicar para vocês o que é que é decoerência tá certo bom então tudo bem vamos tentar descrever porque que esses fotos de acordo com o Feynman sem falar por enquanto em decoerência de acordo com o Feynman porque que a introdução dessa lâmpada vai destruir o padrão de interferência olha se você lembra da ótica o que é coerência quando a gente estuda a ótica física mesmo ótica clássica o conceito de coerência tem a ver com uma relação de fase fixa entre dois pontos de uma onda se uma onda eletromagnética ela tem uma relação de fase fixa entre dois pontos a gente diz que essa onda é coerente não varia se essa relação de fase não varia nem com o tempo não varia com o tempo então tem uma relação bem estabelecida então a gente diz que essa luz é coerente e se a luz é coerente ela é capaz de produzir interferência então esse termo coerência que é original da ótica a mecânica quântica herdou para descrever a possibilidade de produzir interferência então eu gosto muito dessa noção de entender coerência do ponto de vista da mecânica quântica também que é a seguinte a gente diz o seguinte quando um sistema quântico está em um estado que tem algum grau de coerência é porque esse sistema quântico tem a habilidade de produzir interferência quando ele perde essa habilidade ele perde coerência então eu gosto muito de herdar essa noção da ótica e fica bem fácil da gente entender o que é coerência então de coerência a perda disso um sistema que se isolado se estivesse isolado que eram os elétrons sem a lâmpada ele poderia produzir interferência tinha coerência mas o fato de você botar um ambiente de fótons que provavelmente vai interagir com esse teu sistema que é o elétron vai roubar desses elétrons a habilidade que eles tinham de produzir interferência então você tirou a coerência deles daí a coerência Feynman não fala isso mas é nessa linha de raciocínio que eu quero seguir qual é a explicação do Feynman para isso Feynman diz o seguinte fótons eles tem quantidade de movimento tem momento linear que é dado por isso aqui p igual a h sobre lâmpada a tese de doutorado do Louis de Broly então a quantidade de movimento de uma partícula quântica está diretamente vinculada com o comprimento de onda dela certo então se fótons colidem com elétrons aqui se o elétron vai passando um fóton colido com ele esse fóton ele vai transmitir momento mineral para esse elétron que também vai ter uma relação os elétrons também vão ter uma relação entre momento e comprimento de onda deles dado pela equação de Broly então se o fóton transmite quantidade de movimento para o elétron esse elétron vai ter uma variação na quantidade de movimento e por essa equação aqui vai ter uma variação no comprimento de onda dele então se o fóton colido por exemplo nessa fenda de cima aqui vai causar uma perturbação do comprimento de onda da função de onda digamos que sai daqui dessa região de cima e causa uma modificação em relação à função de onda de baixo então essa perturbação do comprimento de onda acaba com a relação de fase fixa olha o conceito de ótica então perde aquela relação de fase fixa que tinha antes da introdução dos fótons que era essa relação de fase fixa que permitia os elétrons produzirem interferência mas agora não tem mais essa perturbação do comprimento de onda por conta da colisão dos fótons vai perturbar essa fase essa relação de fase fixa que existia e os elétrons não mais produzem interferência e aí o padrão fica borrado o padrão fica clássico muito similar ao caso da bala do revolver no caso da bala obviamente tem bastantes fótons iluminando as balas ar moléculas etc então não dá para isolar uma bala mas no caso dos elétrons poderia fazer um experimento refinado fazer isso então esse é o ponto do ponto de vista de Feynman essa é a explicação e o que a gente vai fazer agora é explicar esse mesmo fenômeno da maneira mais moderna com que a gente entende isso tudo isso que o Feynman falou é verdade de jeito nenhum deixa de ser verdade mas vamos tentar entender esse fenômeno do ponto de vista da teoria da decoerença agora certo então é isso que a gente vai fazer agora eu vou apagar aqui vou apagar aqui para a gente fazer isso com calma e a gente vai ver que não é difícil entender o que a gente vai fazer agora é o seguinte pessoal olha eu vou atribuir um estado quântico psi 1 para o caso em que os elétrons estão passando pela fenda de cima e eu vou atribuir um estado quântico então eu vou chamar essa fenda aqui de 1 essa fenda aqui de 2 e eu vou atribuir um estado quântico psi 2 para os elétrons passando pela fenda de baixo de tal forma que temos o seguinte inicialmente temos a gente tem o estado dos elétrons no geral é dado por um estado psi que é uma combinação linear dos estados psi 1 e 2 porque os elétrons são permitidos passar pelas duas fendas a gente não sabe qual inicialmente mas é permitido então esse estado psi que descreve digamos a posição dos elétrons vai ser para esse transpuseram aí o anteparo com duas fendas vai ter uma função aminchada o quanto que é superposição do psi 1 e psi 2 certo? outra coisa esse ambiente de fótons a gente tem que descrever ele ele está ali está interferindo no experimento a gente tem que tratar dele também não tem jeito é um caso do sistema aberto os elétrons é o sistema o ambiente de fótons então é uma coisa que a gente já vem fazendo bastante nesse curso então é um sistema aberto então eu sei que é um número muito grande de fótons milhões e milhões de fótons que vão ter ali mas para simplificar a coisa o que a gente quer aqui é entender o fenômeno de intercoerência então vamos simplificar o modelo a gente vai atribuir que esses vários fótons ali eles têm uma função um estado quântico um estado quântico atribuído a ele que eu vou assumir como sendo um estado puro é zero poderia ser misto também não tem problema a gente até já trabalhou com isso a interação do sistema com o ambiente em estado misto mas como a gente quer só entender a ideia aqui vamos atribuir um estado puro para esse ambiente de fótons é zero então eu vou dizer que esses fótons eles têm um estado quântico é zero é de environment de ambiente então a gente vai assumir isso e se a gente quer descrever a dinâmica dos elétrons e dos fótons então a gente vai assumir que inicialmente eles estão descorrelacionados e é verdade no início os elétrons não tem nada a ver com os fótons então inicialmente eles estão em um estado de produto produto tensorial em psi é zero que é igual a um estado alfa psi 1 mais beta psi 2 esse é o estado dos elétrons né pessoal produto tensorial não é zero tá alfa é a amplitude de probabilidade de passar pela fenda de cima beta é a amplitude de probabilidade de passar pela fenda de baixo se você quiser as probabilidades módulo padrão tá ok né então é essa esse é o estado inicial e como é que esse sistema vai evoluir a gente vai ter que inferir como poderia ser a evolução desse sistema tá então a evolução a gente vai inferir a seguinte coisa que a evolução desse sistema vai ser da seguinte forma se o elétron tiver passando pela fenda de cima né o ambiente vai estar obviamente no estado de zero a gente vai inferir que caso isso aconteça o elétron não vai ser jogado para longe para a fenda de baixo ele vai continuar no seu estado psi 1 tá psi 1 vai haver essa interação mas o fóton ele vai ser espalhado um dos fótons ou alguns dos fótons vão ser espalhados e o estado do ambiente vai ser alterado não vai ficar mais no estado E0 vai ficar no estado E1 quem é esse estado E1? é o estado E0 que era inicialmente mas que teve alguns fótons espalhados próximo à região da fenda 1 tá certo? ok então essa vai ser a equação 1 essa aqui é a equação 2 mas precisa outra equação de evolução também tá? que é para o caso dos elétrons passarem pela fenda 2 tá? que é o psi 2 aqui é nesse caso a gente vai dizer que o estado dos elétrons também não vai mudar tá? eles não vão ser lançados para longe os elétrons vão permanecer próximo à região da fenda onde ele passou mas os fótons vão ser espalhados se era próximo à fenda 2 então o estado do ambiente vai ser modificado no estado E2 tá? essa vai ser a nossa equação 3 então note que o que é que essa evolução está dizendo? que com 100% de certeza se o elétron passar pela fenda 1 uma alteração vai ser causada no estado do ambiente de E0 para E1 e com 100% de probabilidade se o elétron passar pela fenda 2 ele vai alterar o estado do ambiente de E0 para E2 então isso é certo né? pode e note que isso é uma idealização também né? se a gente quisesse atribuir uma probabilidade disso acontecer e de não acontecer a gente fez isso em aulas anteriores quando a gente tratou lá daquele formalismo da soma de operadores então não dava era um sistema estocástico podia acontecer uma coisa ou não mas aqui para simplificar a gente vai inferir que com 100% de certeza elétrons vão espalhar fótons independente da fenda pela qual eles passem tá? tá certo agora note o seguinte o que a gente quer estudar é o comportamento dos elétrons né? com uma evolução dessas se a gente entende que os elétrons vão interagir com os fótons ou seja o sistema interage com o ambiente se a gente quer descrever quer saber o que vai acontecer ainda com os elétrons né? depois dessa interação o que é que a gente precisa? a gente já sabe o que é que a gente precisa a gente precisa do operador densidade reduzido dos elétrons tá? ele ele é a entidade física que vai nos matemática no caso que vai nos dar informação física sobre os elétrons exclusivamente tá? então se quisermos se quisermos informação dos elétrons precisamos do operador densidade reduzido 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 ou seja o Rho S que é o Rho do sistema que são os elétrons que é igual ao traço parcial sobre os estados do ambiente do operador densidade total que descreve tanto o sistema quanto o ambiente tá? é só eu voltar lá na aula de operador densidade reduzido que você vê isso lá que a gente descreveu com bastante calma então esse cara é que vai dar todas as informações estatísticas sobre medidas que possam ser feitas sobre os elétrons após a interação com o ambiente de acordo com essa evolução aqui tá? ok só que tem o seguinte ó é eu vou colocar isso aqui a equação número 4 tá? é agora ó a partir a partir de 1 2 e 3 temos o seguinte esse aqui pessoal era o estado dos elétrons e dos fótons tá? antes da interação e depois da interação que é de acordo com essa evolução né? olha devido a linearidade da equação de direita que é o que dá a evolução do sistema né? note que você pode até pensar ah mas o sistema é aberto será que é equação de direita mesmo? não é equação extra ou né? não o sistema e o ambiente juntos é um sistema fechado é um sistema quântico fechado então quando você olha para os elétrons mais os fótons tudo junto esse é um sistema fechado e o sistema fechado quando evolui em acordo com a equação de direita a equação de direita é uma equação linear então devido a linearidade da equação de direita após a evolução o que é que a gente tem? isso daqui ó é esse estado ali ó alfa alfa psi mais beta psi 2 né? é zero vai evoluir vai evoluir para um vai evoluir para um vai evoluir para um olha se for nessa situação que você tem psi 1 é zero vai evoluir para psi 1 é um então vai ficar assim ó alfa psi 1 é um mais beta psi 2 é 2 pronto se começou nesse estado e a evolução é desse tipo então o sistema elétron mais fótons comparar nessa situação aqui nesse estado aqui aí o que a gente pode dizer desse estado? é um estado emaranhado? depende depende se é 1 ou ortogonal é 2 pode ser que não seja a gente vai comentar isso então é aquele estado ali a depender do produto interno entre E1 e E2 pode ser que seja emaranhado ou não tá? tá bom então eu vou apagar aqui tá? não vou apagar o desenho não mas por que que eu calculei isso daqui? porque a partir disso né? que é o estado do sistema mais ambiente eu vou querer calcular essa matriz de densidade geral do sistema e do ambiente pra depois calcular a reduzida tá? então eu vou apagar aqui apagar aqui e ver como é que fica a cara na matriz de densidade geral tá? então assim né? temos como é que fica o SE tá? o SE é só fazer um cat bra desse desse estado aqui né? continua puro né? então vai ser cat bra naquele estado ali então vai ficar assim ó módulo de alfa ao quadrado si 1 si 1 tá? produto tensorial é 1 é 1 tá? isso é cat bra desse tema aqui aí faz um cat bra desse tema aqui né? mais módulo de beta ao quadrado si 2 si 2 produto tensorial e e 2 e 2 mas aí tem uns termos cruzados agora né? então vai ficar alfa beta estrela né? vai ficar si 1 e 2 si 1 si 2 desculpa si 1 si 2 produto tensorial com e 1 e 2 tá? e o último termo é do tipo alfa estrela beta aí vai ficar psi 2 psi 1 produto tensorial e 2 tá? e 2 é 1 certo? então essa é a matriz densidade é o operador densidade né? do sistema mais ambiente né? do elétrico e do floto dos sótros tá? dos elétricos e dos sótros tá? e agora tudo que a gente precisa saber fazer né? pra descobrir quem é o operador densidade reduzida é calcular o traço parcial sobre os estados do ambiente tá? então o que é que a gente faz agora né? eu vou não sei se dá pra fazer eu vou fazer aqui mesmo tá? eu vou calcular isso daqui agora essa equação 4 aqui tá? essa é a 5 tá? essa é a 6 e eu vou apagar aqui mas lembrando que eu vou só fazer esse cálculo da equação 4 aqui com o SE tá? da equação 6 tá? apagando aqui vamos lá então dessa forma o Rho S fica tá? então vamos calcular o traço parcial sobre os estados do ambiente dessa matriz Rho SE tá? então vai ser Rho S vou repetir né? aquela equação lá pra gente ver o que é que tá fazendo o traço sobre o estado do ambiente Rho SE que vai ser igual a olha é como é que vai ser né? são 4 elementos distintos o traço independe do do da base né? então esse primeiro termo aqui a gente pode calcular como a base que contém os vetores é 1 que contém o vetor é 1 então quando a gente pegar o traço vai ter um elemento que fica é 1 é 1 que vai dar 1 nesse termo então vai ficar assim ó alfa ao quadrado Psi 1 Psi 1 tá? quando pegar esse termo aqui que base que a gente tem que escolher? a gente escolhe uma base que contém o E2 que é mais fácil então vai ter um termo que é do tipo E2 E2 os outros são ortogonais são 0 né? então vai ficar mais módulo de beta ao quadrado Psi 2 Psi 2 quando for pra esse termo aqui a gente pode escolher uma base que contém o elemento E1 e o outro os ortogonais né? então vai ter um termo aqui E1 E1 quando fizer E1 desse lado vai dar 1 aqui então vai dar E2 E1 né? então vai ficar assim ó mais alfa beta estrela Psi 1 Psi 2 vezes né? produto interno de E2 isso é um número isso é um número né? 2 com E1 é um número complexo aí e o último termo a gente escolhe uma base também né? que contém o E1 e vetores ortogonais na E1 né? então vai ficar somente um termo do que produto interno de E1 com E2 tá? é só lembrar lá as propriedades de traço parcial que a gente viu na aula de operador do estado reduzido tá? então vai ficar Psi 2 Psi 1 produto interno de E1 com E2 tá? então ficou com essa cara a matriz densidade reduzida dos elétrons né? que é o sistema tá? equação do número 7 tá bom? tá? agora se a gente quer ter informação né? sobre a densidade de probabilidade que você obtém elétrons nessa tela né? vamos chamar isso aqui de eixo X tá? eixo X e como é que a gente obtém essa densidade de probabilidade né? vamos lá vou apagar aqui tá? o que a gente queria era isso aqui né? vou apagar aqui e a gente vai procurar isso tá? então é o seguinte truco que a gente vai utilizar aqui tá? então a densidade de probabilidade de detecção vai ficar assim ó P de X que vai nos dar a densidade de probabilidade de obter elétron nessa tela aqui tá? vai ser igual obviamente né? aí isso daqui né? vou S esse sanduíche aqui de estados alto estado do operador de posição com a matriz densidade né? isso é como se fosse um módulo de Psi X ao quadrado né? o módulo da função de onda ao quadrado que dá densidade de probabilidade em termos de matriz densidade é só isso né? fazer esse sanduíche aí com os altos estados de posição tá bom? tá certo né? então isso daqui vai ser igual utilizando a equação 7 vai ser módulo de alfa ao quadrado ó vai ser Psi X daqui Psi X daqui vai dar módulo de Psi 1 X ao quadrado né? vai ter um sanduíche X e X daqui então vai dar módulo de Psi 1 X ao quadrado mais beta ao quadrado módulo de Psi 2 aqui ó Psi 2 X ao quadrado tá? mais vai ter um termo do tipo alfa beta estrela Psi 2 X estrela né? é 2 é 1 e o último termo é alfa estrela beta Psi 2 X de X Psi 1 estrela de X é 2 opa aqui acho que aqui eu cometi um meioinho tá pessoal? aqui era vocês voltem aí mas acho que é 2 eu escrevi errado o último termo ali é 1 é 2 tá? é só voltar aí no vídeo eu acho que eu falei uma coisa e escrevi outra tá? o produto interno é entre vetores distintos tá bom? então consertem aí eu só escrever errado é só o cálculo do traço parcial que vocês sabem fazer tá? eu escrevi eu acho que eu anotei errado aquele índice ali tá? então vai ficar é 1 é 1 é 2 tá? é 1 é 2 tá bom? certo? essa vai ser a nossa equação 8 tá bom? eu vou apagar aqui que dá pra dar uma ajeitada nesses últimos dois termos tá? nesses últimos dois termos dá pra dar uma ajeitada que vai ficar assim ó que nos dá o P de X vai ser alfa ao quadrado Psi 1 de X moto ao quadrado mais beta ao quadrado Psi 2 de X moto ao quadrado mais esse termo aí ele vai ficar sendo duas vezes a parte real né? porque esse aqui é o complexo conjugado desse né? quando a gente soma um número complexo mais complexo conjugado é duas vezes a parte real dele né? então vai ficar duas vezes a parte real alfa número de estrela de cima né? Psi 1 de X Psi 2 de X tá? é 2 é 1 tá bom? fechar aqui só conferir se a conta tá maior tá? é isso mesmo né? certo então fica com essa característica né? fica só um faltou só um estrela tudo né? pronto é isso daí ok então o que é que a gente tem aqui pessoal? o que é que a gente obteve interessante? vou chamar isso aqui de equação nova tá? o que a gente obteve interessante foi o seguinte esse primeiro termo aqui ele corresponde a densidade de probabilidade dos elétrons passarem somente pela fenda de cima se a fenda de baixo estiver fechada se você fecha essa fenda aqui tá? o padrão de interferência que você vai obter é uma coisa mais ou menos aqui assim né? aqui tá no verde aqui pra não subir a mão vai ser uma gaussiana assim tá? então tem a ver com esse termo esse segundo termo é a densidade de probabilidade dos elétrons passarem por baixo tá? com a fenda de cima fechada né? então se você fechar de cima você tem uma densidade de probabilidade com essa característica aí e esse termo último aqui que esse que é o cara interessante esse é o termo que é responsável por interferências tá? se você inferir algumas funções de onda aqui pra sílumos e dois pode ser esférica ou plana se você quiser tá? então você vê que esses termos eles são os que dão esse último termo aqui é o termo que dá origem a funções oscilatórias né? que é o que dá a característica de de interferência no padrão detectado tá certo? então a existência dele é que determina se os elétrons vão exibir interferência ou não se eles vão ter coerência ou não se eles vão se comportar como onda ou não tá certo? então e note que isso depende daquele produto interno dos estados do ambiente tá? esse produto interno é que vai determinar se houve no fim das contas decoerência ou não por parte do ambiente então o que é que a gente pode é dizer disso daí né? a gente pode dizer o seguinte então note que se a gente tem um produto interno de E2 com E1 igual a 0 esse termo se anula não tem interferência é um padrão exato a gente desse tipo aqui padrão exato a gente desse tipo clássico né? que é o das balas por exemplo também né? então é e o que é que determinaria E2 ser ortogonal a E1 se eles forem distinguíveis né? a gente já estudou distinguibilidade de estado né? a gente já viu que estados são distinguíveis a partir de uma medida se eles forem ortogonais né? se eles não forem ortogonais não podem ser perfeitamente distinguidos né? e o que é que determinaria fisicamente se E2 ser ortogonal a E1? lembre-se que E2 é o estado do ambiente de fótons se fótons forem espalhados próximo à região da frente a 2 e E1 é o estado do ambiente se fótons forem espalhados próximos à frente a 2 tá? então você ter E2 ortogonal a E1 ou seja bem podem ser perfeitamente distinguidos né? se você quando tiver um fóton espalhado ou a partir da frente a 1 ou a partir da frente a 2 ao observar você poder ter certeza de dizer olha aquele fóton foi espalhado na frente a 1 ou certamente aquele fóton foi espalhado na frente a 2 então quando você distingue essas duas situações então o estado do ambiente de fótons ele ele realmente ele pode ser distinto entre si e ele vai identificar por onde o elétron passou tá? e fisicamente como é que isso poderia ser possível? olha isso é possibilitado pessoal se o comprimento de onda desses fótons se ele for menor ou pelo menos bem menor consideravelmente menor do que a separação entre as fendas tá? vamos supor que essas fendas elas tenham uma separação de 1 milímetro na prática você não vai poder fazer interferometria de elétrons com 1 milímetro de separação tá? porque o comprimento dos elétrons é da ordem de nanômetro ou angstron então para executar um experimento desse do jeito que Feynman escreveu a distância entre as fendas teria que ser da ordem de angstron ou seja ter só um átomo aqui separando mas não vamos nos preocupar com esses detalhes experimentais vamos supor que é possível a gente fazer com que os elétrons manifestem interferência no experimento de dupla fenda com a separação entre as fendas de 1 milímetro vamos supor isso tá? ok então se a gente supõe isso para que o ambiente de fótons identifique né acuse por onde o elétron passou o comprimento de onda desse fóton tem que ser menor né ou bem menor do que a separação entre as fendas tá certo? então por exemplo se for um fóton de luz visível um fóton verde como esse que eu desenhei aí o verde ele tem um comprimento de onda da ordem de 500 nanômetros mais ou menos tá? então 500 nanômetros vai pelo menos umas 3 ordens de grandeza menor que 1 milímetro então vai ter uma você vai ter uma resolução muito boa com fótons de luz verde né para identificar por onde um elétron passou se a separação das fendas foi da ordem de 1 milímetro tá? então num caso desse espalhar um fóton de luz verde de uma fenda de cima ou da fenda de baixo você se detectar esse fóton você vai saber de dizer de onde ele veio se veio da região próxima à fenda 1 com a fenda 2 então se você distingue essas duas situações tem produto interno zero então identificou o caminho e de acordo com o que Fainer já nos disse já nos seus lectures on physics se você é se você tem informação sobre o caminho você perde o seu sistema perde a habilidade de manifestar interferência ok então nesse tipo de situação só para deixar claro o comprimento de onda dos fótons se ele for menor muito menor que a distância D entre as fendas então você vai ter sem interferência sem interferência essa é a primeira situação sem interferência agora vamos supor uma situação intermediária que você tem por exemplo esse produto novo do produto interno de E2 com E1 esse produto interno vai ser um número entre 0 e 1 digamos mais próximo de 1 tá certo se você tem vamos supor que seja 1 tá se o produto interno entre E2 e E1 tá for 1 for o número 1 é porque E2 é igual a E1 impossível de você distinguir esses dois estados então espalhar um fóton na fenda de cima espalhar um fóton na fenda de baixo em termos de observação não dá para diferenciar tá certo e quando é que isso ocorre se ao invés de você ter um fóton de luz verde você tiver um fóton com comprimento de onda grande por exemplo um fóton de micro-ondas tá as micro-ondas elas tem um comprimento de onda da ordem de 10 centímetros mais ou menos 10 centímetros é muito maior do que 1 milímetro que a gente supôs de distância entre as fendas tá então se você tem um fóton com comprimento de onda tão grande é emanando da região das fendas se você detecta isso não tem como você você não tem resolução para dizer se ele foi espalhado próximo à fenda de cima ou próximo à fenda de baixo então você perde essa informação sobre o caminho você não tem como acessar a informação do caminho se somente fótons com essa característica forem espalhados você não tem resolução para isso tá então nesse caso a gente vai ter lambda né maior do que ter tá e se você tem essa situação você vai ter interferência ou interferência então e onde é que tá a decoerência nesse caso pessoal a decoerência tá justamente aqui né esse é o ponto um ambiente que interage com os elétrons um ambiente de fótons interagindo com os elétrons tal que os estados pós interação né tem essa característica de distribuibilidade rouba dos elétrons a coerência causa a decoerência faz com que eles percam a habilidade de produzir interferência e passem a se comportar de acordo com o link clássico né de acordo com as balas do revolver que a gente já falou nesse insta aula isso é a decoerência tá é isso que os objetos de tamanho macroscópico inevitavelmente sofrem tá eles deixam uma marca no ambiente que pode ser distinguida tá então inevitavelmente até pelo número isso é que eu falei em fótons mas quanto maior for o objeto mais fótons vão interagir né mais partículas do ambiente vão interagir e mesmo que às vezes seja um fóton digamos com comprimento de onda grande mas se for vários e vários e vários você vai ter que começar a ter cada vez mais informação sobre o caminho e a decoerência vai fazer o papel dela tá de modo que a característica quântica de produzir interferência é perdida tá bom e aqui é a situação em que alguns objetos quânticos ainda preservam sua característica quântica né apesar de interagir com o ambiente né esse ambiente ainda não foi capaz de roubar a habilidade que ele tem de produzir interferência de manifestar seus fenômenos quânticos né então por exemplo quando o Schrodinger mostrou sua equação de Schrodinger ele testou por causa do átomo de hidrogênio né mostrou as linhas espectrais e tudo mais então o Schrodinger além de gênio ele foi sortudo também porque ele investigou um sistema que era capaz de preservar suas características quânticas né aqueles vários níveis de energia superposição entre eles então teve também apesar de toda genialidade teve essa essa sorte de investigar um sistema capaz de razoavelmente se isolar bem do seu ambiente de modo que preservasse sua característica quântica tá certo ok bom então eu não vou me delongar muito nesse ponto tá pessoal agora o que deveria ficar claro também é se caso o estado inicial tá fosse por exemplo somente um estado de passagem pela fenda de cima né por exemplo um estado do tipo psi 1 né se o estado fosse psi 1 inicial fosse certamente psi 1 dos elétrons haveria até coerência para esse estado vou mostrar rapidinho para vocês que não porque ó se o estado fosse especificamente psi 1 esse alfa seria 1 beta seria 0 tá então ó é só olhar pra cá o que é que você teria o seu padrão seria psi 1 quadrado esse termo seria 0 né psi 2 beta é 0 né então esse termo desaparece e esse termo desaparece fica só esse termo aqui ó fica só psi 1 modo que um quadrado que nada tem a ver com o ambiente ó esse termo aqui você não precisa nem mencionar ambiente se tem se não tem não interessa esse termo modo psi 1 quadrado ele permanece então esse lembra do início da aula que eu disse que alguns estados são privilegiados né esse é um estado privilegiado mesmo que tenha ambiente esse ambiente não vai causar efeito nenhum sobre ele não vai tirar coerência porque não existe na verdade não existe coerência né esse é um estado do tipo preferível é só voltar no início da aula que eu falei sobre isso tá então o efeito de decoerência não age sobre esse estado tá o ambiente seleciona esse tipo de estado devido a sua robustez frente à interação tá bom então ele não sofre esse tipo de interação que qual é o outro estado o estado psi 1 também se os fóruns necessariamente passarem pela fenda de baixo né esse aqui ó esse aqui é o caso que beta é igual a zero né e o caso psi 2 desculpa né psi 2 é o caso em que alfa é igual a zero se alfa for zero né esse termo desaparece esse termo desaparece fica só esse termo e beta tem que ser necessariamente qual é? se alfa for zero né por causa da normalização então que você vai ter simplesmente psi de xi né quadrado psi 2 de x módulo quadrado tá vai ficar vai ficar somente esse termo a partir daqui e esse termo também não depende de ambiente esses são os únicos dois estados ó psi 1 e psi 2 são os únicos dois estados que independem de ação do ambiente eles vão permanecer eles vão ser estados eles sobrevivem à decoerência todos os outros são destruídos devido ao processo de decoerência essa é a mensagem tá então são esses estados psi 1 e psi 2 nesse exemplo que a gente tem aqui capazes de sobreviver ao mundo quântico e transpor a barreira e estarem disponíveis no mundo clássico pra nossa observação superposições desses caras seja seja ela qual for vai estar de alguma forma sujeita a ação do ambiente sujeita a ser destruída por causa do ambiente tá então essa é a mensagem da da teoria da decoerência tá pessoal porque que o mundo clássico surge a partir do quanto tá eu só tenho umas poucas coisas pra falar pra vocês tá eu vou eu vou apagar aqui tá eu vou apagar aqui tá quase acabando pra só dar algumas informações mais algumas informações quantitativas do que já tem sido obtido na teoria de decoerência tá bom então é então no geral tendo base então vocês veem que do jeito que Feynman falou né o experimento de fenda dupla realmente parece que guarda todo o mistério da mecânica quântica né então a gente até teorias modernas como essa de decoerência elas podem podem ser acessadas de uma maneira razoavelmente simples estudando o experimento da fenda dupla né mas uma vez que a gente já entendeu o processo de decoerência pra fenda dupla vamos tentar estender com o caso geral tudo que a gente viu aqui só estendendo a dimensão do espaço de Hilbert e sem fazer menção especificamente a elétrons fenda dupla e tudo mais tá então no geral no geral temos então o que a gente vai ter é o seguinte um estado quântico de um sistema né dimensão m começa numa superposição de vários estados obsi tá ao interagir com um ambiente num estado é zero tá ele vai evoluir tá vamos estudar obsi o somatório c e obsi estamos no ambiente agora com índice evoluindo em função do tempo tá então ó basicamente essa equação aqui chamar de equação 10 ela estende o que a gente viu pro caso da fenda dupla tá a gente tem um sistema em superposição descorrelacionado inicialmente com o ambiente tá e a partir da interação um dado psi que ocorra vai fazer uma alteração no estado do ambiente vai virar um estado EI e esse EI ele depende do tempo né no caso dos elétrons ali o elétron vai passando pode colidir com um fóton dois três cem mil então cada colisão vai alterando o estado do ambiente em função do tempo e a tendência a tendência que as evoluções para o estado E1 e E2 vai fazer com que esses estados sejam cada vez mais distintos entre si tá porque fótons vão sendo espalhados em regiões diferentes então com o tempo você vai conseguir mesmo que o comprimento de onda seja grande né se várias colisões ocorrem você cada vez mais vai ter acesso a distinção desses estados no ambiente de modo que você tenha acesso ao caminho pelo qual o elétron passou tá certo então a mesma coisa é aqui a evolução se dá dessa forma né cada estado que se ir vai interagir com o ambiente né com a evolução de tal forma que vai alterar o estado EI dependendo do índice EI e em função do tempo esse estado vai ganhando forma né e a tendência que esses estados fiquem cada vez mais distintos em função do tempo tá no geral temos essa característica tá ok tá agora eu só vou mencionar tá pessoal os vários modelos de decoerência que tem sido propostos da década de 80 até agora tem uma característica muito parecida que é o seguinte ó o produto interno desses estados do ambiente eles têm essa característica aqui ó produto interno de um EI de T como é J de T tá ele é ele tem sido mostrado até sempre ou na maioria das vezes essa característica aqui ó tá para I diferente de J o que é que é isso né vou chamar de equação 11 tá os modelos quando você vai estudar um sistema específico de spin de uma partícula submetida a ação de moléculas átomos em um ambiente ruidoso etc né o que se observa a partir das modificações que o sistema quando causa no ambiente né do emaranhamento que vai existir entre o sistema e o ambiente é de tal forma que em função do tempo estados distintos do ambiente tá vão tem essa característica aqui em função do tempo tem essa característica em função do tempo ou seja ele vai ter um decaimento exponencial então para tempos longos isso vai para zero mesmo então a tendência é que isso aqui ocorra sem deferência de coerência de fato tá então isso aqui é um exponencial de menos t dividido por tal d tá esse tal d deixa eu apagar aqui tá esse tal d ele é a chamada é o chamado tempo característico de decoerência tá a ou d é o tempo tempo característico de decoerência tá é o tempo que leva de fato para o sistema ter sua sua interferência suprimida né e restar somente aqueles estados preferidos tá escolhidos pela decoerência tá então os modelos né até modelos que a gente tem de decoerência existe uma tendência desse fato aqui ó os estados do ambiente com o tempo após a interação com o sistema e o ambiente né a tendência é que os estados que o ambiente vai adquirir né eles vão ser cada vez mais distintos entre si e essa distinção né ocorre rapidamente ó em acordo com a lei de decaimento comercial tá e só para que vocês tenham uma ideia é foi feito um modelo aí só vou comentar se você tiver uma partícula do tamanho de um grão de poeira né se de alguma forma você pudesse no laboratório fazer com que esse grão de poeira né estivesse numa superposição de duas posições distintas e essa distância né dessas posições se for da ordem do próprio grão de poeira então grão de poeira sei lá décimos de micrômetro sei lá o tamanho de um grão de poeira décimo de micrômetro micrômetro centésimo de micrômetro então se você consegue produzir um grão de poeira numa superposição de duas posições distantes da ordem do próprio grão de poeira o decaimento isso produziria interferência claro né então é como se fosse uma fenda dupla fazer um grão de poeira passar né por uma fenda dupla né então isso produziria um efeito de interferência mas o tempo característico de decoerência pra esse caso né seria da ordem né seria da ordem de 10 a menos 31 segundos né experimento nenhum vai detectar esse tipo de coisa então um grãozinho de poeira que alguém poderia argumentar que pudesse até manifestar alguma característica quântica pelo fato de ser pequeno então cálculos teóricos tá pessoal cálculos teóricos tem mostrado que a ordem do tempo característico de decoerência é por aí e se for objetos maiores o tempo de decoerência é ainda mais curto né ou seja um tempo menor do que isso né então realmente não dá pra gente esperar que um objeto clássico manifeste propriedade de interferência tá e bom só mais alguns comentários né alguns experimentos do tipo de interferometria tem sido feitos pra objetos cada vez maiores né já foram feitos com moléculas de fulereno né fulereno é uma molécula que tem 60 átomos de carbono no formato mais ou menos de uma bola de futebol jogados no interferômetro e já foi mostrado que essas moléculas apesar de relativamente grandes né elas manifestam interferência tá mas se elas começam a emitir fótons ou seja se você aumenta a temperatura desses fulerenos e eles começam a emitir fótons tá então esses fótons dão informação sobre o caminho é um ambiente né então a decoerência ocorre e realmente o padrão de interferência é muito frágil perdido facilmente mas é possível manifestar também e eu não sei se realmente já chegou a acontecer mas tinham algumas tentativas de produzir fenômenos de interferência com vírus né com vírus é há quem diga que vírus não são ser vivos mas a gente sabe o estrago que eles causam né é mas existe aí uma tentativa de fazer com que vírus né no laboratório manifeste fenômenos de interferência e isso de certa forma é interessante para dar validade de fato a teoria da decoerência que o objeto vai ser de fato vai exibir características quânticas ou clássicas né não é só a partir do tamanho dele ah pequeno é quântico grande é clássico não é é é bem verdade isso mas não pelo fato simplesmente de ser pequeno ou de ser grande pelo fato de você conseguir isolar bem do ambiente ou não a ação do ambiente é que é a chave da característica ondulatória do fenômeno de interferência ou não ou seja o mundo quântico e clássico é determinado a partir da do quão bem você consegue isolar o seu sistema do ambiente que eu rodeio tá bom essa é a mensagem principal da teoria da decoerência certo e pessoal essa foi a nossa última aula tá estou fechando o curso com essa aula de hoje foi um prazer estar com vocês durante todo esse tempo espero que vocês tenham aproveitado e eu aguardo vocês em uma oportunidade futura tá muito obrigado